Fado É pouca a minha idade Mas gosto tanto de ti Tu dás-me felicidade Foi por acantar que eu nasci Tu dás-me felicidade Foi por acantar que eu nasci No meu sangue cofado Vou cantar pela vida fora Quero orar o passado Desses fadistas de outra hora Quero orar o passado Desses fadistas de outra hora Se querem saber quem sou Eu vou-me apresentar Cá manéia que estou Para o fado-vos cantar Cá manéia que estou Para o fado-vos cantar Quando amanhã me desperta A janela entreaberta Deixa-me ver a cidade Mas para não sofrer à toa Não dou-me a Lisboa Só lhe chamo saudade Mas para não sofrer à toa Não dou-me a Lisboa Só lhe chamo saudade Há tanta gente a passar Que às vezes chego a escutar De uma varinha Sei que a vida continua Mas vejo passar na rua Os meus tempos de menina Sei que a vida continua Mas vejo passar na rua Os meus tempos de menina Olho outra vez a cidade Mas quando o vento me invade E a saudade e a saudade Me agarra Fecho de vez a janela Peço à saudade Cautela e abraço Uma guitarra Fecho de vez a janela Peço à saudade Cautela e abraço Uma guitarra E a saudade Vem bom E a saudade E a saudade E a saudade Fecho de vez a janela Peço a sombra cautela E abraço Uma guitarra Uma guitarra